Na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem na cidade de Ouro Verde, de Minas. A investigação foi após a suspeita de abuso sexual da filha. Da filha? Eu ouvi o Fantônio Pesso aqui. É, Fantônio. Tem comércio não só da filha, das duas filhas e mais uma vizinha. Essa situação chegou ao conhecimento da polícia através de uma denúncia feita pelo pai da vítima de abuso, que é vizinha do suspeito, na cidade de Ouro Verde, de Minas. E, a partir daí, a polícia fez a investigação de duas semanas, pediu uma ordem de prisão para que esse cidadão fosse recolhido ao presídio até o fim das investigações e a justiça concordou. E aí, na manhã de hoje, a polícia conseguiu ir à Ouro Verde, de Minas, recolher esse cidadão que será encaminhado ao presídio de Teoflotone para ficar à disposição da justiça até que as investigações agora possam avançar mais rapidamente. Vamos lá, Nicometes. Quem são as vítimas? Um adolescente de 16 anos e também uma outra vítima de 13 anos, as duas filhas biológicas do homem. O problema, a questão é que ele convive com uma companheira, que não é a mãe biológica das duas vítimas. A mãe biológica das duas vítimas está no Espírito Santo e elas vivem numa casa com a madrasta. Então, esse é o cenário. E, primeiro, esse homem começou o abuso contra a filha mais velha, que hoje está com 16 anos. Depois, por questões que a gente não pode comentar aqui, ele passou a ter um comportamento abusivo com a outra filha, que tem 13 anos. E, ainda não satisfeito, ele começou também um abuso contra uma criança vizinha. E olha, você vê, Nicometes. E, a partir daí, o pai descobriu, seguiu o procedimento correto, anunciou às autoridades para que tomasse as providências, não interferiu, não fez justiça com as próprias mãos. Ele acionou a justiça e a polícia rapidamente conseguiu a ordem judicial, o cidadão foi recolhido. Agora, Nicometes, vem as ações posteriores. Essas três vítimas vão passar por autoexame de corpo de delito, vão passar por uma investigação com o Conselho Tutelar, Areia Polícia, Conselho Tutelar, também o Fórum de Teoflotone, através da equipe especializada, vai ouvir essas vítimas, para que possam relatar, possam contar como é que isso acontecia, como isso começou, por que teve continuidade, por que ninguém avisou, como que isso veio à tona. Então, tudo isso será feito. Então, nesse caso, agora, Nicometes, é a Polícia Civil, o Conselho Tutelar de Ouro Verde, Minas, as autoridades. O importante, Nicometes, é que a pessoa tomou a medida certa, anunciou as autoridades e a resposta veio de imediato. Então, o que se espera é que as pessoas passam essas denúncias o mais rápido possível, para que as providências sejam tomadas. E o cidadão já está recolhido. E agora, o setor psicossocial, juntamente da Justiça, da Prefeitura, todos vão trabalhar para avaliar a extensão do prejuízo na vida dessas vítimas, Nicometes, de abuso. E aí, o que dói aqui, Nicometes, me desculpa a expressão, é porque ele é pai biológico de duas e vizinho de uma terceira. É uma situação difícil, Nicometes. São três casos gravíssimos, né, Fantânio? É o que você disse, né, o autocontrole do vizinho aí no caso, né, é um autocontrole importante, né. É, buscou o caminho certo, porque uma situação dessa aí a gente já viu pessoas fazerem besteira, perder a cabeça, né, perder a cabeça. Agora, com a palavra justiça lá, né. Meu Deus, é, sempre tem esses casos por aqui, né. É triste isso, hein, Fantânio. Mas é o nosso dever informar, né, meu amigo. Obrigado, Fantânio.